E essa aqui, com certeza aí, gravando com mais uma de ouro, hein, Fernando! E essa, com certeza, é pra ajudar a turma a fazer os horários, ali sozinho, percorrendo o caminho, de quatro pra cinco da manhã, chegando no destino, infeliz por ter realizado o sonho de menino. Sem seu amor, o ato pra cinco da manhã, o sol baixando, parando o poço, tá mais um grau na viatura, olha as cordas ali, né, a carguinha da verdura, chegando no cérebro e após, Eu vou lutar, encostando no box ali, o povo descarregando, passando o zap pra cristal, né, dizendo cheguei, 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 deu tudo certo, eu sou um cara esperto, descansa um pouco, lavo o rosto, tomo um café, e com certeza, em busca de mais uma, Mais uma, mais uma pra conta da loucura, essa, com certeza aí, é dedicado a todos os verdureiros, transportando aí, a salada brasileira, Mas eu vou lutar, eu sei como é que é, o povo das antigas, uma coca-cola com dré, e o pensamento da mulher, A cada viagem, uma nova história, lembrando do amigo, que ficou na memória, saudades, quando não cabe no peito, escorre pelos olhos, nunca será um adeus, e o moído continua, Amigo do sol, amigo do sol, amante da lua, bote pressão, chofer, sem caminhão, o Brasil para, A carga balançando pra lá e pra cá, e nós não podem parar, Paredinho BES Studio, DJ Raimson, DJ Gilberto, A viação do sol, amante do sol, amante da lua, bote pressão, A viação do sol, amante da lua, bote pressão, Me também não pode ter um vencimento, com certeza, em toda a lua, bote pressão, Tchau, tchau.